Música Geral roda na mãozinha Olha a toalha Olha a toalha Geral roda na mãozinha Geral roda na mãozinha Olha a toalha Geral roda na mãozinha Olha a toalha O DJ é chapa quente Se ligar nessa parada Quero ver só as novinhas Oi, ei, olha a toalha Oi, oi, ei Oi, ei, olha a toalha Oi, ei, olha a toalha Oi, ei, olha a toalha Ei, ei Ei, ei Ei, ei Geral roda na mãozinha Oi, ei, ei Olha a toalha Oi, ei Olha a toalha Oi, ei, ei Geral roda na mãozinha Oi, ei, ei, ei Olha, olha, olha a toalha Oi, ei, ei Olha a toalha Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei O DJ é chapa quente, se liga nessa parrada Quero ver só as novinhas Tira a mão, cara, tá preocupado Tira a mão, cara, tá preocupado